O que é ato complementar local e o que é guia, o que é serviço prestado. Aqui a gente manteve a mesma classe para as duas faturas, tanto para o local quanto para o intercâmbio. São as classes para o imposto de renda, o PIS, o COFINS, CSLE e a CSR retido e destacado. Basicamente, na fatura não tem o destacado, no destacado a gente não gera valor, só o retido que a gente utiliza. Mas essas classes aparecem nas duas faturas. E aqui algumas operações financeiras. Também são receitas, são oriundas desses faturamentos. E acontecem normalmente na hora do recebimento ou quando a gente está fazendo a fatura. Por exemplo, juros e multa de mora. Quando a gente vai receber a fatura, a empresa ou o usuário, pessoa física, pagou atrasado. Essa é a classe para o valor da multa. Isso vai servir tanto para o individual familiar, quanto para a pessoa jurídica local e intercâmbio. Se pagar atrasado, o código da multa é o 702-0201. Multa contratual, que é aquela por quebra de contrato. Descontos concedidos, descontos na liquidação do título, isso é importante. Descontos concedidos, normalmente a gente utiliza naquela questão de arredondamento do que está sendo recebido. Às vezes a pessoa tem que pagar lá 20 reais e 72 centavos. E aí a gente dá 2 centavos de desconto. Não é para dar 1.500 reais de desconto. Esse é o intuito que a gente colocou ali. São os descontos concedidos na liquidação, mas não são permutas. Descontos de 100%. Descontos de pontualidade e modificação, esse sim é aquele desconto maior que ele pagou em dia. Alguns do meu nomes utilizam isso. Descontos administrativos. Descontos administrativos é o evento, acordo. E aí já é negociação de cobrança, normalmente. Gente, essas são as classes... Eu acredito que é pagoso. Essas são as classes que a gente determinou, aquelas 200, não sei quantas classes, se resumiram a essas classes, que vão identificar todo o recebimento daquilo que se refere a plano na oleodonto. Recebeu alguma coisa de plano do equidão familiar, de empresas ou de intercâmbio, vai estar aqui. É isso daqui que corresponde a todo o recebimento da oleodonto referente à venda de plano. A verdade é essa. Fizemos o coletivo do usuário, não fizemos fatura para uma empresa, local ou intercâmbio, está aqui. O objetivo é a gente criar e utilizar esse padrão aqui para a gente não ter as 200 e não sei quantas contas. E em cima disso que a gente vai tirar os relatórios. No caso anterior dos impostos, o sistema vai interferir no cálculo de impulso ou não? Não, a mudança da classe não interfere no cálculo de impulso. Nós calculamos e só dá baixa no valor do impulso. O sistema não vai dizer isso é incompatível ou coisa parecida? Não, a classe, hoje você já tem, por exemplo, uma classe para o imposto de renda. Só que ela é uma classe do tipo 1, 0, 1, alguma coisa. Ela vai mudar para uma classe 8, 0, 1, 0, 2, 0, 1. Então, porque eu falo o seguinte, na questão do ISS, nós temos com a prefeitura de lá um acordo, onde a gente faz aquela compensação que o PIS-COFIS permitiu. A utilização e você pagar a sua insílio, a diferença. Essa é a minha pergunta, entendeu? O que o sistema iria calcular e bloquear algum valor que a gente lance? Não. É assim, o ISS, especificamente, tem duas situações. Tem prefeitura que manda o contratante reter. E tem a outra situação que ele pede para um meu doutor calcular para pagar. O custo, ele só é tirado depois de fechada a produção. Então, a gente não consegue pôr na nota o valor do custo daquela nota. A gente tem um global. Até porque, se você mandar para o seu contratante quanto você está gastando com ele, você pode ter duas situações. Se tiver perdendo, pedir aumento, se tiver ganhando muito, ele vai mandar para a sua chave. A mensalidade. Então, na nota, só vai o retido, caso a prefeitura, ou seja, manda o contratante pagar, ele vai reter e pagar. Ou a gente só vai informar a líquida do ISS. Porque depois a dedução a gente vai fazer por fora. É o caso seu, Macaé. Mas se pegar, por exemplo, Campinas, está se acertando uma nova lei lá, mas até agora é 5% do valor da nota, sem dedução nenhuma. E a retenção é do contratante. Então, quer dizer, tudo que fatura 5%, o contratante é obrigado a tirar. E aí, tem um problema também. Quando a gente faz o cálculo, sem saber quanto vai deduzir, que a gente pode gerar uma informação para a prefeitura, dizendo que é 2% ou 3% do total da nota. Legal. A mudança das classificações não interfere no cálculo do ISS, nem do IR. Mas é importante depois vocês entrarem em contato. Quem tem dúvidas sobre a forma de cálculo desses impostos, quando vocês fazem nota fiscal eletrônica. Nesse momento que a gente descobre como é que funciona o cálculo. Que aí cada prefeitura, como a Aline falou, atua de uma forma. E aí que a gente descobre se a gente calcula, se é a própria prefeitura que calcula. É um tema, esse item está relacionado à conflicção da nota fiscal eletrônica, que deve ser tema de um próximo treinamento nosso, porque o faturamento é um... Mas São José quem calcula é a prefeitura? É. O nosso São José quem calcula é a prefeitura? Entendi. Gente, quem tiver pela internet e quiser fazer perguntas, pode fazer pelo chat, tá? Que aí o Marcelo vai me passando e a gente vai falando aqui. Quem tiver dúvida aí em como utilizar o plano padrão aí, pode colocar lá no chat. E, gente, do mais, do plano. Para a adoção desse novo plano, vocês precisam entrar em contato com o suporte e falar que vocês querem utilizar o novo plano, tá? A gente vai fazer a migração dos códigos atuais de vocês nos códigos novos da categoria 7 e 8, que vocês vão usar no faturamento. Na emissão de boletos para a pessoa física e nas faturas, local e intercâmbio. Cobranças, outros tipos de cobranças, de outras naturezas, como cooperado, de próprio funcionário ou alguma outra coisa, isso não vai estar bloqueado. Vocês vão continuar usando as classes 1 e 2 para isso, até que exista um padrão, tá? Mas para faturamento, pessoa física e pessoa jurídica, vocês vão usar a classe 7 e 8. Para isso, tem que entrar em contato com o suporte, que eles vão fazer com vocês o deparado. O que vocês usam hoje de classe e o que vocês vão passar a usar. Jóia? Quem tiver dúvidas aí, então... Está previsto no padrão de risco e pode ser adotado pela operadora. No entanto, a gente desaconselha o uso desse método. Por quê? Isso vai um pouco. O XML, o padrão TIS, é feito pela ANS, ele não prevê algumas coisas. Não prevê o uso de imagem, não prevê um passo que a gente quer dar, que é a biometria. Então, quanto vocês conseguirem não fazer o uso de XML e falar para os cooperados, utilizem o SAI-X, é melhor, porque nós vamos ter mais ferramentas para oferecer para ele do que simplesmente o XML da TIS 3.2, que basicamente são só os procedimentos. Ele falou mais no sentido de entregar mesmo a guia... Isso, inarcamente. Ele é falado pelo site, mas o sistema gera um relator de entrega, às vezes o teste tem que entregar a guia física. Mas aí também eu acho que passa mais pela questão da legibilidade, de certificado, tentar... Isso é importante. Você tocou no assunto importante. Quando as unodontas, que o prestador vai criar arquivo, o prestador também tem que ter certificado digital. E até o usuário também, se você vai... Exatamente. Antes da pergunta do Maurício, doutor, temos uma solicitação aqui que a pessoa não consegue ver o vídeo porque fala que tem um máximo de pessoas assistindo. E nós estamos com 53. Mas já teve a 62. Só com o patrocínio da Nonotec eu vou pagar lá dentro. Mas o limite é qual? Só para avisar o pessoal qual o limite? 50. É que a gente não imaginava que ia ter. É, essa é uma... É uma transmissão free, né? Ah, conservador é free. Pô, mas tem um jornal nacional. Bateu um jornal nacional. Tem que fazer uma extensão, daí não tiveram. É, está próxima, Marcelo. Se quiser passar e-mail da próxima workshop, que a gente não esperava. Portanto, a gente vê a carência, né? É, faz assinatura de um mês. Permite assinatura de um mês. Faz uma semana... Obrigado. Obrigado. É um bom senão, né? Legal. Legal. Tem possibilidade das contabilidades com o sistema de salário que está no site? Através das classes, porque as classes são financeiras, tá? Então, pode ser que... O que eu estou te falando? Elas não devem um débito e um crédito. Quando a gente fala de mensalidade, a gente fala, mensalidade... Mensalidade é o código 701-0101. Isso, para a contabilidade, é insuficiente. Ela precisa de um débito e um crédito. Isso, tá? E aí, a gente vai falar disso, mas não do plano padrão. A gente vai falar de integração contábil. Vai ser um outro tema, que aí é o que o pessoal da contabilidade vai poder utilizar para fazer a integração. As classes vão dar a base para isso. Obrigado. Legal? É, na verdade, a gente só vai conseguir fazer isso que você está falando na hora que a gente padronizar. Porque dá um nome. Diversos nomes para a mesma coisa. Não existe um programa que vai ler tudo isso, entendeu? Senão a gente vai fazer um plano de contas por um ano. 50 contas. Muito obrigado pela participação de todos aí, tá? Aguardem mais vídeos e mais temas. No site do sistema mesmo, vai ter um lugar para vocês votarem nos próximos temas, tá? Nós já temos um próximo de vídeo, que é configurações. Mas aí a gente vai abrir uma votação para vocês falarem quais os outros itens que vocês gostariam que tivessem treinamento antes, tá? Só que eu acho que tivın TESAD é um lugar para vocês feverem bem.